Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, quando nós pensamos em produtos diferenciados, em altíssima qualidade, com certeza a marca Zeus é uma das que vem primeiro na nossa mente. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho melhor sobre o novo lançamento da marca, que é o Double. Vem comigo! Vem comigo! E o que vocês acham sobre eles? Na Exporruca de 2020, que aconteceu agora no comecinho de março, tem pouquinho mais de um mês, a Zeus trouxe alguns lançamentos para o mercado. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o narguile Double deles. Não sei se vocês já viram, quem me acompanha lá pelo Instagram com certeza já viu que eu já postei várias fotos dele, porque eu estou muito apaixonada. É esse narguile bonitão aí que vocês estão vendo, que vem nessa embalagem totalmente sofisticada, linda, bem cara de rico mesmo, é esse narguile, viu gente? Eu sou muito apaixonada pela marca porque ela traz sempre uma qualidade muito grande nas suas embalagens, os produtos vêm todos bem arrumadinhos. E esse narguile aqui, ele vem praticamente completo, né? Ele vem com quase tudo. Então, vamos conferir tudo que vem nele agora. Quando você abre a caixa, olha só, aqui na tampa dela já vem várias informações sobre o seu narguile, inclusive o número dele e a garantia dele, tá gente? Então, é importante você ter todas essas informações salvas sempre. Logo quando a gente abre a caixa dos eus, você já tem aqui como destaque o double, que é o narguile. Olha só que narguile lindo, gente. Vem aqui tudo destacado aqui no centro da caixa, bem bonito. Acompanhando esse narguile, vem o roche coliseu, que é o roche da marca, que é um roche bem imponente, muito bonito também. Vem o pegadorzinho da zeus, que é a coisa mais linda do mundo. Tem um design todo diferente. Vem também quatro respiros. Ao invés de vir dois respiros, como vocês já conhecem que a marca trabalha com dois, nesse lançamento, eles optaram por trazer quatro respiros, pra que você possa escolher qual modelo de respiro você quer usar. Então, no caso do meu aqui, que é preto com dourado, vieram dois respiros dourados e dois respiros pretos, que tem designs diferentes, mas que casam perfeitamente entre si ali, no setup montadinho, fica lindo. Mesmo que você resolva usar ou preto, ou dourado, ou um preto e um dourado, vai ficar bonito do mesmo jeito. Vem também essa piteira linda da marca, que tem um design bem bonito. Vem também a Downstine do narguile. Vem um chaveirinho bem bonitinho da marca. E vem também essa moedona bonita aqui, ó. De um lado, ela tem o logo das EOS. E do lado de trás, tá escrito aqui, cinco anos de garantia. Ou seja, ela é o seu certificado de garantia, gente. Então, não perde essa moeda não, viu? Barda ela aí. Então, como vocês podem ver aí, quando você compra o seu Double, você vai precisar apenas do vaso e de uma mangueira. O resto já vem tudo. Então, vamos começar por apresentar esse narguile bonitão? Gente, como vocês podem ver, ele é um narguile todo em alumínio, o que é um diferencial, porque a EOS traz nos outros narguiles grandes deles sempre uma central de madeira. No Double, não. A central, ela também é em alumínio, mas numa cor diferenciada. Então, você tem aqui a central dourada, a parte de cima, onde apoia o prato e o roche preto, e os dois corações preto também. Lembrando, como eu falei já, o respiro você pode escolher a cor. No caso, eu resolvi usar o dourado, porque eu achei que ficou mais bonito, deu um destaque maior. Então, é um narguile muito bonito, ele é bem lisinho, tem um colimento muito bom. Tem aqui uma pintura anodizada muito bonita também. Temos aqui o código do meu narguile, gravadinho a laser. Tem aqui o logo da marca, do outro lado. Então, é um arguile muito bonito, bem padrão Zeus mesmo, sabe? Que traz aqueles arguiles lindos, que todo mundo olha e fica babando. Eu fiquei babando quando eu vi ele, então, tô super apaixonada. Quem me acompanha lá no Insta sabe que eu tô usando muito esse bebê, desde que ele chegou. E hoje, ao invés de estar usando o Roche Coliseu da marca, eu achei que ele é um Roche muito impetuoso, um Roche muito bonito, e ele merece uma review só dele. Então, tô usando o Econo, como sempre, mas logo menos eu vou trazer uma review do Roche Coliseu, tá? Então, fica de olho. O fluxo do Double segue o fluxo padrão da Zeus, tá, gente? Mas ele tem uma coisa bem legal e bem diferente, que é o quê? A Downstine dele já vem com o difusor embutido. Então, são 18 furinhos de difusor. Ou seja, se você gosta daquele fluxo padrão Zeus bem levinho, é só você deixar os 18 furos abertos. Mas ele vem com uma pecinha onde você consegue controlar o fluxo e até mesmo fechar o difusor inteiro. Então, se você gosta daquele fluxo um pouquinho mais pesado, como eu, é só você colocar a capinha e fechar todos os furos. Se você gosta de um mediano, você pode colocar também ali no meio e ir regulando conforme o seu gosto. Isso é muito interessante. Uma coisa legal também é que mesmo que você pegue um vaso que ele não é tão alto quanto esse meu, a Downstine, ela tem um prolongador. Então, você consegue adaptar pra vários tipos de alturas de vaso, tá? Isso também é muito interessante. Porque, às vezes, os arguiles grandes vêm com a Downstine muito grande e pode ser que o vaso que você tenha em casa não serve. Mas, no caso do Double, você consegue controlar a altura da sua Downstine. Seguindo o padrão dos EOS grandes, esse é o único que você consegue desrosquear a Downstine por inteiro, tá? Nos outros EOS, a Downstine, ela é interiça. Você não consegue tirar ela. No caso do Double, a Downstine sai e os respiros também. O corpo dele é interiço, ou seja, você não consegue soltar a central do coração nem da parte de cima do arguile, tá bom? Mas eu sei que você deve estar se perguntando aí, mas, Sandy, esse arguile carbura? Esse arguile faz fumaça? Vamos ver. Olha que fumaceira, gente. Lembrando que eu tô usando duas pecinhas de carvão da Cocobes aqui no meu Econo Hot. Então, se você estiver usando três pecinhas de carvão, vai fazer bem mais fumaça. É uma arguile que tem um fluxo de fumaça muito bom, tá? Não há uma arguile que você vai montar e vai falar assim, nossa, na arguile não presta porque não faz fumaça. Faz bastante fumaça, sim. É só você montar o roche certinho. Uma coisa que é interessante falar aqui, que o fluxo do Zeus, ele é leve desse jeito, também pelo fato de que você tem dois dutos que levam a fumaça pra mungueira, tá, gente? Normalmente, alguns arguiles têm um só. O Zeus, não. Ele tem dois dutos, então faz com que venha muito mais fumaça e com que o fluxo seja bem mais leve também, tá? Assim como os dutos do respiro, tá? O duto do respiro é bem grande, então também traz uma vazão muito boa pro respiro. Se você já viu algum outro na arguile da Zeus, você sabe que eles trazem como padrão nos arguiles deles dois respiros. Normalmente, nos outros arguiles, os respiros estão um do lado do outro no coração. No double, por isso que é chamado de dois, porque ele tem dois corações, os respiros estão um em cima do outro, um em cada coração. Ah, Sandy, isso faz com que o respiro seja menos funcional? De forma alguma. O respiro é tão funcional quanto o de qualquer outro arguile da marca. Como com os respiros, cada um deles vem uma bolinha de vidro, faz com que o respiro seja muito leve. É fácil de você soltar toda a fumaça ruim que tá no vaso. Como as bolinhas de vidro, elas são mais leves do que as bolinhas de inox e não grudam como as bolinhas de plástico, ela faz com que o respiro seja perfeito e tenha uma funcionalidade sem igual. Como vocês podem ver, o respiro que eu tô usando, que é esse dourado, ele segue meio que o padrão dos respiros da marca. Tem um design bem parecido com um dos outros. Já o respiro preto é um respiro que tem um design único pra esse arguile. Então, é um respiro com um design bem exclusivo mesmo. O respiro mesmo fica tão lindo quanto esse dourado, olha só. Os respiros dourados, cada um deles vem com oito furos, oito rasgos de vazão da fumaça. Já o respiro preto, cada um deles tem doze furos. Nos testes que eu fiz, essa quantidade de furos que tem de um respiro pra outro não traz tanta diferença assim na funcionalidade. Pode ser que o preto você sinta que ele tem um pouquinho mais de vazão, que ele seja um pouquinho mais leve. Mas na funcionalidade, no geral, do respiro, é perfeita dos dois jeitos. Uma coisa que eu acho que é interessante falar pra vocês é que tanto no encaixe da borracha do roche, quanto no encaixe da borracha do vaso, existem alguns risquinhos, tá? O que faz com que você consiga retirar melhor a borracha na hora de higienizar o arguile. A borracha não gruda. Normalmente as borrachas, principalmente de vaso, tendem a grudar e você tem uma dificuldade muito grande de tirar. Essa não. Como tem esses risquinhos ali que já ficam meio que um ar dentro, ajuda a soltar bem a borracha, tá? E veda perfeitamente também. Eu sei que você deve estar super curioso aí, querendo saber, Sandy, mas aonde que eu compro esse narguile? Você pode entrar ou no site da Zeus, que é esse que tá aqui na descrição do vídeo, ou você pode entrar lá no site da galera do narguile e ver se já tem disponível. Lá no site da galera do narguile, a gente tem um pãozinho de desconto para os produtos que não estão na promoção, que é esse que tá aparecendo aqui na tela. E você vai poder comprar tanto o aguile, quanto o vaso, mangueira, tudo que você precisa para o seu setup estar perfeitinho para uso, ok? Mas lá no site da Zeus você encontra todos os produtos da marca também. Uma coisa que é interessante vocês saberem é o seguinte, os Zeus Double foram feitas apenas 500 unidades deles, tá? Então, gente, corre para garantir o seu, porque vendeu as 500, acabou, não vai ter mais. É um narguile muito exclusivo mesmo. Se você é daqueles que nem eu, que adora colecionar arguile, então já garante o seu, corre para comprar para você ter na sua coleção, porque isso aqui é digno de um colecionador. Quando eu postei esse narguile lá no meu Instagram, vocês ficaram doidinhos pedindo a review. Então tá aqui a review desse narguile lindo. Espero que vocês tenham gostado. E se você garantiu o seu, não se esqueça de tirar uma foto, postar no seu story e marcar o narguile rosa, porque eu vou repostar todo mundo que tiver um double, tá bom? Um beijo, tchau!